Minas Esporte, com Chico Maia. Oferecimento, EPA Supermercados. Ficou fácil fazer economia. Tem sempre um EPA perto de você. Bom dia, Chico Maia. Como você está? Tudo bem por aí? Bom dia, Maria Fernanda, Luciana, Murilo Rocha, amigos ouvintes da Band News FM. Tudo muito bem. Rindo aqui do sargento que queria virar major na canetá. É brincadeira. É doutor Chico Maia. Mas é que, antigamente, bastava ser endinheirado no interior para ser coronel, sem ser militar. Murilo Rocha, por exemplo, na terra dele, Cachoeira da Prata, em outros tempos, seria coronel Murilo Rocha. É, Murilo? Olha só. Pois é, estou nem soldado. Estou mais para soldado que para coronel. Ô, Chico, o que é que tem... Oh, diga, diga, diga. Te interrompi aqui. Pois é, você perguntando o que nós temos para hoje, tem muita coisa, né? De cara, Cruzeiro e Boca Júnior, que é um dos grandes clássicos do futebol sul-americano, um grande clássico do futebol mundial. Já decidiram o Libertadores da América, jogo extra lá em Montevideo, o Cruzeiro perdeu aquela Libertadores de 77. O Vanderlei, lateral esquerdo, errou o pênalti fatal e o Boca Júnior foi campeão pela primeira vez naquela época da Libertadores da América. Hoje os dois estão disputando a Copa Sul-Americana, que não é a prateleira de cima do futebol sul-americano, que é a Libertadores da América, mas é a prateleira do meio. É um jogo importante, uma competição importante, o Cruzeiro precisa vencer para poder seguir adiante. Se vencer por um a zero só, ou por uma diferença de um gol só, a decisão vai para os pênaltis, porque o Cruzeiro perdeu lá de um a zero. Se vencer por uma diferença de dois gols, o Cruzeiro se classifica direto para as quartas de final da Sul-Americana. É jogo dificílimo, o Boca Júnior não terá Cavani, o uruguai, o grande atacante, que marcou o gol lá em Montevideo, em Buenos Aires, e o Cruzeiro poderá ter de Neno, o argentino, que voltou muito bem contra o Vitória da Bahia, marcou dois gols, e é a esperança de gols essa noite no Mineirão, casa cheia para essa partida. Chico, a gente trouxe aqui também algumas cenas lamentáveis, né, Chico, desse jogo ali com Galo, San Lorenzo, e brincadeira, a gente fala, repete, o Murilo trouxe aqui que o jogo começou com um cartaz, né, assim, um mosaico, né, falando não ao racismo, e lamentavelmente tem uma cena grotesca, tosca, criminosa, de um menor, a gente nem sabe, né, de um rapaz ali fazendo um gesto absurdo. É lamentável, né, Chico, ver isso, todo jogo praticamente tem uma história dessa para contar. Pois é, mas você sabe que eu tenho uma visão diferente dessa situação. É um assunto muito delicado, e qualquer coisinha que se pente brincar com isso, complica. Eu vi, eu interpretei a cena, o rapaz fazendo tipo assim, ah, nos chamaram de macacos, aí, ó, tomaram aqui hoje, tchau, tchau, pelos gestos, eu entendi isso. E mesmo porque é um rapaz, tem mais dois, três ali do lado, eles são branquinhos, sabe? E eu não sei, será que tinha algum crioulo argentino lá para eles chamarem de macaco, sabe? Eu entendi por esse lado, porque, sabe, falar que foi racismo, sabe, Fernanda, é até uma posição polêmica. Alguns torcedores me mandaram e-mails, o Raul Miranda, por exemplo, me alertando para esse lado. Será que o camarada estava com a intenção de praticar racismo, ou ele estava apenas dando troco no racismo cometido pelos argentinos lá? Então, assim, é, argentino negro, não sei, será que para que bancada ali o cara ia fazer isso com um argentino negro? Eu não consegui encaixar ali, ó, racismo daqueles branquinhos do Atlético contra brancos argentinos, sabe? Eu não sei qual que é a interpretação de vocês, mas eu acho que está havendo, assim, muita pancadaria nesse rapaz, principalmente, que fez esse gesto, e nos outros que estavam ao lado, com gestos também, fazendo assim, assim, cruzando os braços e tal. Não sei, sabe? Eu acho que está havendo um assodamento nisso aí, conclusões precipitadas para uma cena que a gente não tem certeza do que que era. Ô, Chico, eu concordo em parte com você, mas eu acho que tem que ser, tem que ter um freio nisso, né? Acho que a forma de revidar isso não é fazer alusão a um macaco, a uma pessoa negra, enfim, acho que ele foi muito infeliz. Eu acho que esse jovem foi muito infeliz justamente num dia que o Atlético abriu a partida com um mosaico, né, de contra o racismo e tal. Acho que ele poderia ter criticado de outras formas, né? Acho que ele foi infeliz, por mais que você trouxe esse contexto, que pode ser também, esse contexto que você trouxe, não descarto, pode ser isso mesmo, mas, pega mal, acabou dando munição também para os argentinos, jornais argentinos. Claro, está vendo? Eles nos acusam de racismo, mas também praticam o racismo. Acho que ele foi, no mínimo, no mínimo, infeliz. Eu acho que os gestos, são gestos, independentemente de qual tenha sido a intenção, o gesto em si já é um gesto agressivo, já é um gesto ofensivo e criminoso. Eu acho que o gesto em si tem que ser abolido, né? A intenção pode ter sido A ou B, mas eu fico ali, esse gesto não deve ser feito por ninguém. Olha, você deu o veredito, viu, Fernanda? Realmente, é o gesto, porque é aquela história, como diz a famosa frase, né, não basta ser honesta, tem de parecer honesta, a mulher de César, né, aquela história, e o gesto realmente complica. E tivemos outras cenas, né, a polícia baixou o bambu nos argentinos, hoje o jornal Oleta mostrando lá cenas absurdas da polícia brasileira batendo em los índias de San Lorenzo. Agora, aqui para nós, gente, quem vê as imagens com calma, especialmente no início, um fortão lá do San Lorenzo, pô, dando porrada no PM, pô, a PM vai apanhar dentro de casa, bonitinha. Claro que ela reagiu com a força que tinha que reagir, e as cenas são terríveis mesmo. Polícia de choque não entra para resolver uma parada pedindo licença. Se está tendo problema, ali o camarada não estava rezando e tudo mais, e os caras tentaram invadir a área da torcida do Atlético, lá na Arena MRB. A PM não vai agir pedindo licença, por favor, e aí vem lá um fortão argentino dando porrada no soldado no PM. O pau comeu com a devida proporção, vamos dizer assim. Mas quem vê aquelas cenas realmente se assusta, né? É isso, Chico. Futebol invadindo aí as manchetes policiais aqui na Argentina. Muito obrigada, Chico. Um bom dia para você. Aqui, ó, e lamentar o empate do América ontem no Independência contra a Chapecoense, que está brigando para não ser rebaixada para a Série C. O América precisando vencer de qualquer jeito, empata mais uma, continua fora do G4 da Série B. Vamos ver se o América retoma o caminho das vitórias, viu? Fernanda, Murilo, Luciana, amigos ouvintes da Band News FM. É isso aí, Chico. Valeu. Valeu, Chico. Até segunda.